A senhora é tecido do Amaral Gomes, brasileiro. UFG 4690-013. CPF 011-279-828-42. Bem, estou aqui para colher um depoimento dos ossos. O procedimento é indicatório criminal, restaurado para curar a conduta do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva. Preciso da sua autorização para fazer a coleta audiovisual. O senhor é colaborador, estou no Ministério Público Federal, sofro um termo de colaboração na Procuradoria Geral da República. Vou fazer gravação tanto no meu computador quanto no meu celular, porque eu não acredito muito nessas coisas tecnológicas que as pessoas falam. Então, além do registro escrito, que eu vou fazer aqui, o outro termo, pelo menos as partes principais, também vai ficar o registro audiovisual. O senhor conhece, deve ser explicado, os seus direitos como colaboradores, o fluxo de mídia de proteção, tratando de qualificação, informações preservadas, etc, etc. Existe uma série de direitos previstos na Lei nº 12.850, entre elas eu pedi autorização para fazer as imagens e para capturar o áudio. O senhor concorda, o defesa se concorda, muito bem. Também o senhor reducia o direito ao silêncio. Então, como está dizendo, o objetivo desse depoimento é identificar a participação. Nós estamos investigando o esquema Petrobras, há uma série de denúncias feitas em relação aos diretores, aos políticos, etc. O que nós queremos exatamente saber é a participação do Luiz Inácio Pudacil, que nós vamos tratar ele como Lula, que é o nome que ele é mais conhecido, ex-presidente. Nós vamos tratar sobre a participação dele nesse esquema. Tentar dividir o seu depoimento, basicamente, em três etapas. Primeiro, eu queria saber a sua linha de tempo, começando em 2002, até agora. Depois, a sua participação política no governo, que foi formado em 2013, como se trouxe a formação desse governo. Perfeito. Então, vamos lá. Uma palavra. Bom, doutor Janorio, eu sou engenheiro de formação e sou oriundo dessa área de energia. Passei por várias empresas. Eu fui primeiro do sistema Eletrobras. Fui diretor de operação, diretor de engenharia de várias empresas do setor elétrico. Fui diretor da Petrobras. Fui ministro de Estado, ministro de Minas e Energia do governo Itamar Franco. E diretor da Petrobras. Já no governo? Já no governo Fernando Henrique. Por volta de 2001, a época, o governador do meu estado era o governador Zeca. Zeca do PT. Isso, do Mato Grosso do Sul. E o Zeca, naquela época, ele tinha a intenção de trazer pessoas com outra história, né, de vida. O PT já vislumbrava as eleições de 2002, quer dizer, para começar a preparar um discurso diferente, e não um partido que era só de origem sindical ou de movimentos sociais, enfim. Quando ele me convidou para ser secretário de infraestrutura dele. Porque eu sou nascido em Mato Grosso do Sul, apesar de ter sido criado fora. Fui criado, estudei em São Paulo. E aí, a partir desse convite, o ex-ministro Zé de Seu, que na época era presidente do PT também, me procurou por algumas vezes para que eu me filiasse ao partido. E o próprio presidente, o ex-presidente Lula. Ele me procurou algumas vezes, com esse intuito de que eu voltasse para o meu estado. Minha família, evidente, é toda lá do Mato Grosso do Sul. É a família dos pecuaristas, produtores rurais. E eu tomei essa decisão. E o projeto era que eu fosse para a Secretaria de Infraestrutura para sair candidato ao Senado. Isso dentro de uma estratégia, àquela época, e que depois redundou até na Carta aos Brasileiros, ao longo da campanha de 2002, que era mostrar um partido plural, um partido mais amplo, onde outras pessoas com outro tipo de história, de formação, poderiam ter acesso. Essa era a filosofia. Quer dizer, era o mérito aí, o que se procurava fazer quando eles não só fizeram com relação a mim, mas com outras pessoas que também se filiaram ao Partido dos Trabalhadores. E eu fui candidato ao Senado. Era uma zebra disputando num estado muito conservador. e era uma zebra, né? Porque, apesar de eu ser sul-matugosense, eu não tinha vida lá. Minha vida sempre foi fora, né? Eu andei pelo Brasil inteiro, morei fora do Brasil, morei na Europa. Eu fui gerente da Shell, vivi fora do país também. Quer dizer, tinha outra cabeça, como tenho, uma cabeça diferente do tradicional do Estado e da minha própria família. E aí, era uma zebra e acabei ganhando a eleição. Me elegi senador da República e reconheço que eu vim naquela onda, não só que levou o Lula à eleição, mas também ao aumento das bancadas do PT na Câmara, no Senado Federal. E eram duas vagas. Elegeu nessa ocasião o ex-senador Rami Stebet e eu. Eu cheguei lá, nunca tinha ocupado nenhum cargo político, né? Assim, nunca tinha ocupado, não tinha sido parlamentar. E foi muito comedido, como eu procuro ser. Eu fui aprendendo devagar, vendo como é que as coisas aconteciam no dia a dia no Senado Federal. Nesse ínterim, eu fui líder do partido e dos partidos que compunham a base do presidente Lula. E fui presidente da CPM e dos Correios, que me causou um... Que era PTB, PP, PCdoB, esses partidos que compunham a base do governo Lula inicialmente. Porque depois do mensalão, o cenário mudou. Vou ficar só nessa primeira fase. Quando sobreveio... PT, PCdoB, PDT, se não me engano, doutor Januari, PP também. Mas era uma frente bem reduzida. Não era uma frente como aquela que depois foi consolidada após o mensalão, né? Era uma aliança de centro-esquerda. Com a prevalência de partidos de esquerda. Foi como o governo Lula começou. Bom, aí as coisas estavam caminhando nesse sentido quando sobreveio a crise do mensalão. E aí eu fui escolhido para assumir a presidência dessa CPI. E na verdade não me escolheram por algum mérito, alguma coisa assim. É que eles achavam que eu era um iniciante e, portanto, desconhecia regimento, desconhecia uma série de coisas. Portanto, eu seria um presidente muito útil para embananar as investigações ou criar problemas. Não porque eu tivesse essa intenção. Mas mais pelo meu total desconhecimento e eu era um parlamentar novo, recém-chegado ao Senado. Quando aí as coisas viraram. E nós fizemos uma investigação longa, uma investigação duríssima. Eu tive, inclusive, a oportunidade, eu fui conversar com o Lula e disse a ele que, a despeito do meu... Eu era um noviço, mas que eu não ia... Que eu não ia colocar panos quentes na investigação. Que eu iria em frente. E a resposta que ele me deu à época foi que eu fizesse o meu trabalho. E se alguém tivesse culpa, que pagasse pelas culpas. E aí usou uma expressão assim que eu nunca esqueci. Doa quem doer. Portanto, eu fui o mais transparente possível e disse muito bem o que eu ia fazer. Mas, claro, uma coisa é a gente dizer, ele supostamente aceitar e as consequências disso depois. Quando aí veio o meu calvário. Eu fiquei, virei quase um exilado político, né? Dentro do próprio PT. Fiquei, fiquei, fui de certa maneira, fiquei de lado. Fiquei na geladeira. Fui candidato em 2006 a governador, mas um candidato cristianizado. Quer dizer, com pouco apoio e perdi as eleições, até em função dos desdobramentos da CPI dos Correios. Gradualmente retomei as minhas atividades, quando aí fui candidato à reeleição em 2010. Em 2010, aí sim. Eu fiz uma construção, na verdade, uma eleição em que eu trabalhei fortemente, uma eleição que foi fruto de tudo aquilo que eu construí ao longo dos anos. Mesmo enfrentando essas dificuldades. Eu tive uma votação, para Mato Grosso do Sul, uma votação extraordinária. Eu tive quase um milhão de votos. Ou seja, são quase 80% dos votos no Estado. Quando aí o PT começou a me respeitar mais. E começou uma reaproximação com o partido, uma reaproximação também com o próprio Lula. A Dilma eu já tinha, eu já conhecia a Dilma há muitos anos, porque a Dilma veio do setor de energia. Então, eu tinha muito contato com ela, muito antes da gente imaginar, eu imaginar de eu ser senador, e ela imaginar que seria ministra e depois presidente da República. E aí, realmente, eu comecei a voltar às hostes do partido com força, porque eu estava respaldado politicamente no meu Estado. E também pela minha facilidade de diálogo, eu sempre dialoguei com todos os partidos. assim, com muita... Sempre fui muito leal, sempre trabalhei com todo mundo, e nunca tive aresta, ranço. Talvez pela minha própria vida pessoal, eu sempre aprendi a tolerar as coisas e a respeitar a todos. Então, eu fui crescendo naturalmente, porque era uma opção de diálogo permanente com os partidos, com a posição, com todo mundo. E dentro do PT. Quando aí me torno, me candidato novamente ao governo, em 2014. Em 2010, foi o primeiro. A segunda eleição para o Senado. Senado. Isso. Em 2014. Em 2014, me candidato ao governo. Mas aí, naquela... era uma eleição praticamente ganha, porque eu já vinha construindo essa eleição já há muito tempo. Vinha trabalhando duro nesse sentido. Desculpe, em 2010 foi a eleição para o Senado. Eleição. 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 Em 2014, eu saio ao governo do Estado. Ao governo do Estado. Isso. E veio uma onda anti-PT muito forte no país inteiro e eu fui abatido por essa onda também. Aí, perdi as eleições no segundo turno. Quando eu volto em 2015, a presidente Dilma me convida para ser líder do governo. E aí eu passei a ter um protagonismo forte nas decisões do governo. Passei a ter uma interlocução ainda mais intensa, não só com o PT, mas com os partidos da base e também com a própria oposição. E especialmente com o ex-presidente Lula, que passei a dialogar e conversar com ele sistematicamente. Será líder, né? Líder do governo. Isso é nada, né? Isso é nada. Isso é nada. Muito bem. O senhor deixou de ser de senador esse ano, né? Esse ano. Então, em termos de linha do tempo, o seu trajetório é o que nós podemos ficar por aqui. Perfeito. A parte que me interessa é a formação do governo em 2003. Como se deu essa formação de governo? Como se deu a distribuição de cargos nesse ministro de governo? Muitos diretores já ouvidos na Petrobras, alguns dos quais são colaboradores. O senhor tem que ouvir uma decisão política sobre a nomeação deles para os cargos. O senhor conhece esse fato? Participou desse fato? Como é que isso se deu nessa época na formação? Já entre o segundo turno, em 2002, a eleição e a posse já em 2003. Bom, doutor Januário, inicialmente a indicação dos diretores da Petrobras, ela ficou circunscrita àqueles, especialmente àqueles partidos que apoiaram o presidente Lula. Na verdade, esse processo tem duas etapas muito bem definidas. O primeiro é quando começa o governo. Quando começa o governo, o PT e os partidos, principalmente aqueles que acompanharam o presidente Lula desde o início, que foi o caso do PL, foi o caso do PDT, o caso do PCdoB, eles efetivamente, nesses primeiros dois anos, basicamente, ou três anos de governo Lula, eles tiveram um protagonismo grande dentro da estrutura de cargos, não só da Petrobras, como do governo como um todo. Com relação à Petrobras, especificamente, o PT indicou diretores, na verdade, existiam à época dois diretores indicados pelo PT, que era o Renato Duque, e depois e o próprio Nestor. O Rogério Manso, que era diretor de abastecimento, ele continuou, ele era diretor de abastecimento do governo Fernando Henrique, ele continuou na diretor de abastecimento, mexe com toda a área de downstream, refinarias, oleodutos, e toda a comercialização de combustível também, inclusive compras de combustível no exterior. Aparentemente, era uma coisa estranha, como é que o Rogério Manso, que era diretor de abastecimento no governo Fernando Henrique, ele continuou no governo Lula, mas aparentemente teria havido um acordo, a época com o ex-ministro Palocci, no sentido de que ele fosse mantido. O diretor de exploração e produção era um ex-militante do PT, foi presidente do PT no estado do Rio de Janeiro, chamado Guilherme Estrela. É um homem que tem uma trajetória longa na companhia, teve inclusive experiências no exterior, no Iraque, ele é geólogo de formação, também indicação do partido. E o primeiro presidente da Petrobras foi o Dutra, que depois foi substituído pelo Gabrieli, também, aliás, é importante registrar que o financeiro, a época que o Dutra era presidente, o diretor financeiro da Petrobras era o Gabrieli. Ou seja, era uma configuração, doutor Januari, no caso da Petrobras especificamente, era uma operação muito forte do PT, quer dizer, do Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, boa parte da diretoria ou tinha ligações partidárias ou foi indicado, ou alguns dos diretores foram indicados pelo partido. Eles fazem parte do partido e foram indicados? Foram indicados. Por exemplo, do partido. Gabriela era do partido, Dutra era do partido, Estrela era do partido. Os indicados pelo partido, Renato Duque, Nestor, que não eram do partido, mas foram indicados. E o Rogério Manso, que permaneceu de um governo para outro. Era basicamente essa a Constituição. Muito bem. E depois mudou. Essa indicação, segundo os próprios diretores ouvidos, se deu para que os diretores arrecadassem dinheiro para a formação do fundo partidário. Alguns arrecadaram dinheiro em causa própria. Eu queria saber como é que se deu, em termos de negociação do governo, essa formação. Doutor Januari, primeiro o seguinte, existem duas etapas muito claras. Quando começa o governo e quando vem o mensalão. Então vamos ficar só na primeira fase. Na primeira fase, doutor Januari, não havia essa movimentação ou essa operação intensa, sob o ponto de vista de estrutura de campanha. Poderiam existir situações episódicas, mas não era uma ação sistêmica. Isso acabou acontecendo de 2005, 2006 para cá. Aí sim, os diretores passaram a exercer um protagonismo político e gerencial muito mais intenso do que na primeira etapa. E por que eu gostaria de fazer esse registro, se o senhor me permitir? Sim, mas era sabido que os diretores que seriam nomeados deveriam arrecadar, desde o início da formação do governo, deveriam arrecadar dinheiro para os partidos, sustentavam a base. Isso era sabido? Por quem? Essa é a pergunta. Bom, nesse início, doutor Januari, isso era muito restrito, era um grupo muito pequeno que tinha conhecimento disso, ou que tinha ação sobre esse processo. O senhor viu que, pela configuração, praticamente a diretoria inteira da Petrobras era puro-sangue, era tudo PT. Portanto, era uma coisa muito restrita à estrutura maior partidária e, claro, a própria presidência da República, o presidente Lula e, evidentemente, a ex-presidente Dilma era ministra de Minas e Energia e esse processo, até pelo perfil que ela tem, passava por ela também. Quando houve esse movimento, quem fazia parte desse grupo pequeno, desse grupo restrito? Era os presidentes de partido, no caso do PT, a época... Doutor Januari, o senhor aceita o cafezinho? Não, vai, não. Quer o cafezinho? Eu aceito. No caso do PT, era o presidente do partido, na época, e o tesoureiro, que no caso era o Delubo, o Delubo era o financeiro, na época, do PT, era o tesoureiro do PT, o presidente Lula tinha um... ele participou ativamente dessas definições todas. Eu queria até registrar, doutor Januari, que todos os presidentes, em se tratando de Petrobras, todos eles... Esse é um... Qualquer diretor da Petrobras passa pelo crivo dos presidentes. Isso é normal. Mas a ação do presidente Lula sobre a Petrobras, ela foi muito mais intensa, por uma razão simples, porque, não só sob o ponto de vista de arrecadação, mas é que a Petrobras foi usada como um agente de desenvolvimento. Existia toda uma política envolvida nesse processo. Então, voltando à pergunta, era o núcleo, era o PT, era o próprio Ministério de Minas Energia, a época, a ministra Dilma, o presidente Lula. O presidente da época era o Delubo e o tesoureiro... Não, o tesoureiro era o Delubo. E o presidente era o PT, que era... O presidente era o Dutra, inicialmente. Aí o Dutra foi para a Petrobras. Eu não sei se ele acumulou a presidência do PT com a presidência da Petrobras. Mas eu acho que não. Ele abriu para alguém. Eu não me lembro quem... Ah, era o Genuíno. Genuíno. Na época era o Genuíno. Vamos fazer um parte desse grupo que ficou o presidente do PT, do Zé Genuíno, o tesoureiro Delubo Soares e o próprio presidente Lula. Quero até registrar, doutor Genuíno. Não sei se a presidente Dilma participou ativamente dessas indicações, mas eu não posso garantir ao senhor que ela tivesse, ela poderia presumir o que estava por trás das indicações, mas não sei se ela, eu não tenho argumentos à época para dizer se ela tinha total ciência da amplitude das ações dos diretores nomeados. Isso eu não posso assegurar ao senhor. Eu acredito que ela presumia. Eu acho que ela é importante. Vamos lá. Muito bem. Havia então essa indicação, já no início do governo, com o intuito arrecadatório. Arrecadatório, vamos dizer assim, propinha. É isso? É isso mesmo. Muito bem. Eu disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou ativamente no esquema Petrográs. Sem dúvida nenhuma, ele tinha conhecimento do ilícito que estava sendo praticado lá, a arrecadação de propina. Isso desde o início da formação do governo. É importante, doutor Januário, registrar os dois primeiros anos do governo. Isso era uma coisa mais... Não sei se a expressão mais correta seria essa. Era uma questão mais restrita, do seu ponto de vista de pessoas que atuavam dentro do processo. Então, doutor Januário, Nesse princípio, era uma coisa mais restrita e de menor monta. Não atingiu a dimensão que veio depois. E por que eu estou dizendo isso? Porque depois do mensalão, o presidente Lula precisava estruturar uma base consistente, até em função do desgaste que todo aquele processo trouxe. Quando aí ele toma a decisão de trazer o PMDB, e ao mesmo tempo também, o PP, depois da saída do Rogério Manso, acaba indicando o Paulo Roberto Costa, que veio assumir a diretoria de abastecimento. Isso foi em 2000 e... Deve ter sido em 2005, 2004, alguma coisa assim. A saída do Manso acabou sendo nomeado o Paulo Roberto Costa. O PP não fazia parte desde o início? O Paulo Roberto Costa, ele na verdade, ele era uma indicação do PP, mas para a transportadora Brasil-Bolívia de gás natural. Na época, ele era presidente da... A gente chama lá na casa, vai de TBG. TBG. Quando dali, ele foi alçado, por indicação do PP, ele foi alçado à diretoria de abastecimento, na saída do Rogério Manso. Essa história, essas sucessões, doutor Januar, eu conheço bem porque eu fui da casa. Então, eu sempre conversei, eu converso com... Eu tenho um trânsito grande dentro da companhia, então eu acompanhei essas coisas todas muito de perto. Fui perguntado sobre essas pessoas também. Então, por isso eu estou afirmando para o senhor com muita tranquilidade, com muita segurança. E aí o que acontece, doutor Januar? Aí as coisas escancaram mesmo, porque aí era uma máquina operando para atender partidos importantes da base para garantir a dita governabilidade. Então, as coisas ficam mais escrachadas, vamos dizer assim, porque essa questão da Petrobras, de arrecadação, ela não vem desse governo só, ela vem de outros. Esse governo, ele sistematizou e colocando as diretorias a serviço de partidos da base para garantir a sustentabilidade política do governo. E, mais fundamentalmente, por que chegou a esse nível de intensidade? Não só por essas razões políticas, mas que a Petrobras, ela foi usada como um vetor de desenvolvimento do país, que entra o discurso do pré-sal, do modelo de partilha, aquele discurso do petróleo é nosso, do processo do não à privatização, do conteúdo nacional que levou à instalação de estaleiros. Tem todo um discurso político de várias refinarias que viriam a ser construídas. Começou com Abreu e Lima, depois foi para o Ceará, depois foi para o Maranhão. Ou seja, criaram um volume de projetos dentro da companhia que ela se tornou, efetivamente, a grande arrecadadora de todo o mundo. Havia uma participação efetiva, então, na política que seria desenvolvida pela Petrobras, que faz parte do presidente da República, no caso do Lula. E mais, doutor Januari, às vezes eu vejo, muitas vezes o presidente Lula dizia assim, eu não sei de nada, eu nunca tive com o diretor A, diretor B, diretor C. Só que como a Petrobras virou uma espécie de... Se o senhor ver, por exemplo, se o senhor olhar a campanha de 2006, campanha de 2006 para presidente, a discussão foi o quê? Foi estatização e privatização. Petrobras, pré-sal, ou seja, apesar de todos os ex-presidentes discutirem Petrobras nos seus mandatos, mas a Petrobras do governo do presidente Lula era uma espécie, assim, de ícone dentro da estrutura toda de governo. Portanto, ela merecia uma atenção especial e uma ação particular dele muito forte dentro do processo. Inegaramente isso. De que forma ele comandava esse processo? Através de quem? Na verdade, ele tinha uma... Primeiro, ele conversava com certa frequência com os diretores. Convocava reuniões, levava o presidente. Eu mesmo fui diretor da Petrobras. Eu tive muito pouco contato. Tive em algumas reuniões com o presidente da República, mas isso é muito raro. Normalmente no governo, quem fala com o presidente da República é o presidente da Petrobras. que, na verdade, é um ministério isolado. Ele é subordinado ao ministro de Minas e Energia, mas o presidente da Petrobras é... É direto com o presidente da República. Então, a interrupção do presidente da República se faz com o presidente da Petrobras na época... Primeiro, o Dutra e depois o Gabriel. Depois o Gabriel. Raramente ele mantém, então, contato com os diretores. O senhor sabe se ele mantém? Não, mantém. Tanto é que existem até vários registros fotográficos e tal. E ele reunido com os diretores, discutindo projetos... Por exemplo, Paulo Roberto, discutindo as refinarias. Depois, outros diretores da companhia discutindo conteúdo nacional. Discutindo o Sete Brasil. A construção de plataformas e sondas em estaleiros brasileiros. Como isso era um programa de governo intenso. Ele tinha uma atividade que, por mais que ele diga que não, não era um processo parecido com outros governos que passaram. Esse é o processo arrecadatório. E no processo arrecadatório de Pupina, como é que se dava a relação presidência da República, presidente da República com Petrobras, com diretores, com presidente da Petrobras. Isso, na verdade, era o partido que executava. É evidente que ele... Como ele conversava com os demais partidos também, e ele tinha quase que um acompanhamento em tempo real de como é que cada partido estava agindo dentro da Petrobras, ele tinha esse conhecimento, porque ele conversava com o PT, conversava com o PMDD, conversava com o PT. Então, ele tinha ciência clara. Evidente que ele não entrava na execução e não acompanhava no detalhe as coisas. Mas ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia o papel de cada diretor. Isso aí é inegável. que os líderes partidários chegavam a cobrar determinada situação dele, por exemplo, ou que foi pedido para o diretor X, o Y, o D, ou não chegou a um nível de arrecadação tão bom. Tinha esse tipo de situação? Olha, doutor Januário, eu evidentemente... o próprio presidente era cobrado pelos resultados pelos outros líderes partidários. Olha, doutor Januário, uma coisa é certa. Se o diretor não desempenhasse, a reclamação era direta lá no Palácio do Planalto. Isso sempre existiu. Ricardo, o senhor lembra de um episódio específico de alguém reclamando que o diretor não está desempenhando a arrecadação? Eu não... Por exemplo, alguns... Em algumas situações específicas, o PP, que é um partido que tem um protagonismo muito grande, além do PT, né? De vez em quando a gente ouvia uns ruídos com relação ao Paulo Roberto, mas que logo eram sanados. O próprio PT também, da mesma forma. O próprio PMDB, porque depois do Mensalão, vários diretores que foram indicados pelo PT ou por outros partidos, acabaram sendo assumidos pelo PMDB. O caso do Paulo Roberto, o caso do próprio Nestor também. quando veio a necessidade de se ter uma sustentação forte da base parlamentar do presidente Lula, o PMDB entrou consistentemente em diretorias que antes eram do PT e começaram a dar o tom. E eu vi os movimentos, eles indo para cima dos diretores, cobrando posições e com certeza cobrando posições do presidente. Isso é verdade. Houve um episódio de obstrução do caso do Paulo Roberto Costa, narrado, esse episódio de obstrução de votações na Câmara para que fosse indicado o público, para que o Paulo Roberto... Isso é verdade. Se eu podia descrever esse episódio. Na verdade, é porque o PP queria indicar o Paulo Roberto, o Paulo Roberto já era uma indicação do PP, mas na transportadora de graça da Bolívia. E houve um impasse, quer dizer, naquela época, toda indicação da Petrobras não é uma indicação fácil, porque existem várias candidaturas, vários partidos interessados e a nomeação do Paulo Roberto não saía. E existia um movimento forte também para tirar o Manso, o Rogério Manso. Eu conheço bem o Manso porque o Manso foi diretor comigo. Então, eu conheço bem o Rogério Manso, também de carreira da companhia. E aí, houve interrupções, esse é um mecanismo muito utilizado, não é só o caso da Petrobras, não. Quando algum partido que tem uma base substancial dentro das duas casas, ou Câmara ou Senado, se efetivamente o governo não está cumprindo um compromisso que assumiu ou está demorando para viabilizar algum compromisso de indicação, eles usam do regimento, das chicanas que o regimento proporciona para embananar votações. isso é é prática. E no caso do Paulo Roberto, não foi diferente. Então, a indicação do PP que o Paulo Roberto indicasse para que o Paulo Roberto assumisse a diretoria de abastecimento e estava demorando. Estava demorando. E aí, obstruíram a votação. Como é que foi resolvido isso? O senhor acompanhou esse processo de solução? Sob o ponto de vista do que aconteceu a posteriori, o que eu... Como é que se deu? Na verdade, existe uma reação forte com relação à saída do Rogério Manso dentro do próprio PT. Na verdade, o Rogério Manso, como eu disse inicialmente, ele, de certa maneira, tinha aval do ex-ministro Palocci. E o Lula precisava ocupar esse espaço para agregar o PP, trazer o PP mais fortemente, ancorar o PP na base de sustentação. Então, ficou uma espécie assim de peso e contrapeso. Quer dizer, o Palocci como ministro da Fazenda, puxando de um lado, e do outro lado, o PP, que era o compromisso do presidente. Quando aí, o PP resolveu responder no Congresso. Falou assim, ah, é? Não vão cumprir conosco, as coisas não caminham, então nós vamos começar a criar dificuldade nas votações aqui dentro da Câmara. E foi o que aconteceu. Porque no Senado, o PP é desse tamanho assim, mas na Câmara não é, não. É grande. É um partido que, eu não sei hoje quantos tem, mas era um partido de mais de 40 deputados. Então, não é mole, não. 40 deputados dentro de uma base é um número razoável. Passamos ali a primeira etapa da formação do governo, já estamos, o marco divisório foi o Mensalão. Por que o Mensalão foi o marco divisório nessa etapa, inclusive, com os reflexos na Petrobras e com a base, que mudou a base aliada, qual foi o desordem-se, qual foi o fato principal da mudança dessa base aliada? Porque, inicialmente, isso era muito do PT, depois o PT foi aprendendo ao longo do tempo. O PT começou, o início do governo é muito hermético, ligado àqueles partidos que levaram o Lula à presidência. Quando sobrevê o Mensalão, ele percebe que ou ele se arruma, ou ele poderia ser empichado, inclusive. Então, uma tese que era defendida desde o início do governo pelo ex-ministro Zé Dirceu que o PMDB deveria participar ativo além da base do governo e que o próprio Zé Dirceu trabalhou nisso. Quando o Zé Dirceu foi levar essa aliança para o Lula, já combinado com o PMDB, o Lula não topou. Aí veio o Mensalão. Quando veio o Mensalão, o Lula fez uma revisão das posições que ele vinha assumindo. dizendo assim, ou eu abraço o PMDB ou eu vou morrer. Quando aí o PMDB veio fortemente pelo governo e estabeleceu tentáculos em toda a estrutura de governo. Não foi só na Petrobras, não. Assumiu o Ministério de Minas e Energia, Eletrobras, o setor elétrico que nos governos anteriores era feudo do PFL, o setor elétrico, o setor de energia de modo geral passou a ser feudo do PMDB. você está me dizendo que houve um acordo para poupar o presidente Lula com o impeachment. Havia essa possibilidade? Havia essa possibilidade. Com o presidente da CPI, não é, senhor presidente? E eu conheço bem como é que essas coisas evoluíram, doutor Januário. E ali havia um risco muito grande dele ser empichado. Mas havia fatos? A CPI apoupou algum fato ou apoupou o presidente da República? Na verdade, na reta final, existia, o relatório que estava sendo preparado, ele propunha, entre outras coisas, havia a questão do, existia uma proposta de indiciamento do presidente Lula e um dos filhos dele. Acho que é o filho mais velho. Acho que é o Lulinha. por causa daquela questão da GameCorp com a antiga Telemar. Isso eu não estou enganado. Mas aí, dentro de uma composição que foi feita na véspera da votação do relatório, esse indiciamento, e não é uma coisa, doutor Januário, esse tira e ponho, ele faz parte do dia a dia do Congresso. Não é uma coisa, não foi uma coisa específica só da CPI, dos Correios. Isso acontece no dia a dia, em outras CPIs, em sessões das comissões de fiscalização e controle, que acompanham a conta de governo. Quer dizer, não é uma coisa excepcional. Mas, independentemente do acordo que foi feito para que a gente concluísse a CPI e com o resultado, porque havia um risco muito grande, a gente perdeu o controle do processo e perdeu um trabalho de 11 meses. E um trabalho que foi forte, um trabalho consistente. Então, foi feito um acordo. Agora, os indícios e a documentação que a CPI levantou, um eventual impeachment do presidente Lula não terminaria ali. Ele poderia continuar. Porque nós fizemos um trabalho forte, nós rastreamos o dinheiro desde que saiu do Banco do Brasil, quando foi para as empresas do Marcos Valério, depois, quando sai da empresa do Marcos Valério e vai irrigar as contas do partido, tudo isso estava rastreado. Quer dizer, existia uma operação forte, comandada, inclusive, pelo próprio Marcos Valério, que era uma espécie de braço armado do próprio Delubio, para alimentar as estruturas partidárias. Então, mesmo tendo havido um acordo que passou por todo mundo, pelo menos pelos principais líderes da CPI, existiam argumentos suficientes para dar continuidade a um processo de afastamento. O que é, especificamente? principalmente as lideranças, isso foi discutido com vários líderes na época, como também o relatório foi tratado em vários tópicos, até foi, como isso exige um diálogo permanente, até para conduzir os trabalhos, se não, viram uma confusão danada, então foi ouvido a oposição, foi ouvido a base, foi ouvido todo mundo. E a oposição mesmo compreendeu o seguinte, ou a gente prepara um relatório que vai dar sequência a uma série de procedimentos, inclusive judiciais, de procedimentos judiciais, ou então nós vamos terminar uma CPI sem resultado. isso aí na verdade surgiu das próprias investigações, surgiu de vários requerimentos que foram apresentados, ou de vários votos em separado também, especialmente da oposição, e aí esse relatório foi votado, os votos em separado foram votados também, e aí o Osmar Serralho fechou o relatório dentro daquilo que efetivamente, pelo menos por maioria, a CPI deliberou. Na sua convicção, ele deveria ter sido iniciado na época, deveria postar o relatório como um dos responsáveis? naquela ocasião, as informações ainda não eram, eu acho que o filho dele estava numa posição muito mais delicada do que ele, propriamente, mas os indícios eram muito fortes, talvez a gente não tivesse todas as informações, porque uma CPI o senhor sabe como é que funciona, ter um conteúdo, ter um viés político forte, ele não proporciona, por exemplo, as condições que o Ministério Público Federal tem para investigar, a Polícia Federal tem para investigar, não tem nem mecanismo para fazer isso. Acho que naquela ocasião, nós não tínhamos todas as informações necessárias, então acho que foi uma decisão equilibrada, mas depois com o tempo e com as investigações que o Ministério Público fez, que a Polícia Federal fez, e também o próprio julgamento do GraftSTEP, já os dados eram muito mais consistentes e muito mais completos. Nós falamos já, vamos voltar agora para... Eu não sei se eu consegui explicar o que o senhor... Muito obrigado. Vamos voltar agora então para a questão da nomeação dos diretores, do presidente da Petrobras, nomeação dos diretores, o senhor me falou sobre o Paulo Roberto, que é a obstrução pelo PP. Agora, os outros diretores, Renato Duque, Renato Duque é PT puro, desde o início e foi o único que começou no PT e terminou no PT. E eu acho que é uma personagem desse processo extremamente relevante. E se existe alguém que sempre teve uma ligação com o partido intensa, foi o Renato Duque. É muito relevante. o episódio do mestre severo, que houve uma tentativa também ali de substituição. E houve a substituição. Como é que se deu isso? Na verdade, houve uma pressão... o mestre severo começou com... Dr. Veltero, como vai? Tudo bem? Dr. Veltero, como vai? Tudo bem? No caso dele, especificamente, quando houve essa solicitação de troca, ele, na verdade, nessa época, já era pós-mensalão, ele era, de certa maneira, ele era uma indicação, ele ficou sob responsabilidade do PMDB do Senado. Do Senado. Quando vem a votação da CPMF. E aí, o PMDB da Câmara dizia assim, ou nós vamos ter espaço na diretoria da Petrobras, na diretoria internacional, ou então, não passa a CPMF aqui. Então, aí foi negociado, negociada a substituição do Nestor, da diretoria internacional, inicialmente, pelo João Augusto, que já tinha sido, na época do governo Fernando Henrique, diretor da BR Distribuidora. João Augusto, recentemente. Henrique, isso. Mas aí, a presidente Dilma vetou o João Augusto. e, ao vetá-lo, indicaram Zelada, que assumiu o lugar do Nestor na diretoria internacional e representando o PMDB da Câmara. O ministro Herói, então, é a indicação do PMDB do Senado. Quem do PMDB do Senado? Renan. 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 Principalmente o Renan. Foi quem comandou as negociações para tomar conta do Nestor na área internacional. o grupo. O grupo era Renan Lobão, que na época era ministro de Minas e Energia também, este time. Quando aí veio esse enfrentamento com o PMDB da Câmara, porque é interessante o PMDB. Existe um PMDB do Senado, existe um PMDB da Câmara que é completamente diferente. Eles não têm interesses comuns. podem ter assim, taticamente, mas eles têm políticas diferentes. E quem liderava na Câmara a indicação do Zelato? Na Câmara, isso começou através de um deputado que cuidava na bancada do PMDB da Câmara desses assuntos de indicações chamado Fernando Diniz. Esse deputado inclusive faleceu. Um deputado do PMDB de Minas Gerais. Mas teve as bênçãos do PMDB da Câmara, Eduardo Cunha, na época o próprio Michel era presidente da Câmara também. Aquele time do PMDB que sempre atuou fortemente dentro da Câmara dos Deputados e que era o núcleo pensante do PMDB. Geddel, que é um grupo que sempre atuou conjuntamente na política dentro da Câmara. Como é que se dava interrupção nesses grupos contra o presidente Lula? Como é que ele ardia nesses casos de substituição? Como é que isso funcionava? Era uma ação direta das lideranças. Isso normalmente era comunicado ao chefe da Casa Civil. e normalmente uma indicação desse porte o chefe da Casa Civil agendava uma reunião com o presidente Lula para a discussão do tema com os líderes dos partidos que tinham interesse em ocupar esse espaço. Petrobras, doutor Januari, não tem como não passar pelo presidente da República. Não tem como não passar. Eu tenho lido algumas entrevistas que têm sido dadas. que era o chefe da Casa Civil que resolvia. Pode resolver casos menores, mas Petrobras é o presidente da República que bate uma quebra. A curiosidade é saber que havia um título arrecadatório de propina que nós chegamos até a tangenciar isso lá atrás. Quando o diretor não correspondia havia essa reclamação. Mas havia controle para saber quanto cada diretor arrecadava. O Lula tinha esse conhecimento mais ou menos quanto cada diretor arrecadava, quanto valia uma diretoria, quanto... Do PT ele tinha conhecimento, claro. Dos outros partidos ele podia ter uma ideia, mas não... Até porque ele conversava muito também com os empresários. então ele podia ter uma ideia dos valores, mas não acredito que ele tivesse precisão com relação aos números, não tenho certeza. Precisão votável eu diria, mas pelo menos a ideia... Não, ele tinha noção. Ele tinha noção enquanto era arrecadado pelo dinheiro de propina. Porque tinha noção pelo tamanho dos negócios, né? Então, ele podia não conhecer os detalhes, mas ele tinha uma ideia negada. Nesse relacionamento com empresários, ele participava diretamente dos negócios da Petrobras com os empresários, o senhor me falou que ele fez fazer a reunião direta com os diretores e essa relação com os empresários agora, então, o que o senhor conhece dessa relação dele, com os empresários? Ele sempre dialogou sistematicamente com os empresários. Ele sempre conversava muito e era procurado também, até porque o porte dos investimentos, doutor Januário, a Petrobras chegou a... Isso eu posso falar porque eu conheço bastante os números, até por ter sido da companhia. A Petrobras chegou a movimentar num planejamento estratégico de cinco anos, chegaram a aprovar orçamentos de 140 bilhões. O senhor imagina o que é 140 bilhões? Do seu ponto de vista de prestação de serviços, do seu ponto de vista de fornecimento de plataformas, de sonda, de tubulação, de refinaria, de logística. é uma coisa que atrai qualquer militante dessa área. Então, e como a Petrobras, eu volto a repetir, no governo Lula foi usada como uma espécie de ícone de um governo, do seu ponto de vista de desenvolvimento, porque a Petrobras tem um poder alavancador muito grande. Ela impacta, ela tem um impacto forte até no PIB. O governo usou isso com extrema intensidade. Então, isso levava o presidente Lula a conversar com os empresários todos, permanentemente. Quais empresários que vai ter opção? Ele conversava com vários empresários, mas essas grandes empresas sempre tiveram com ele Andrade, OAS, Odebrecht, Camargo, essas grandes empresas, ele dialogava sistematicamente. Vou fazer uma pausa agora para tomar um café. Não, não vai retornar nas perguntas. Não sei se está ficando claro, doutor Genoel. Para nós estamos conseguindo desenvolver, sim. é, é, isso aqui tem que declarar a gratação. Alguém quiser? O senhor é do sítio do Amaral Gomes? 4, 690, 0, 13, 0, 11, 279, 828, 42, 22, 32. Não, eu nem dois. Bem, estou aqui colhendo o deprimento do nosso procedimento é um indicatório criminal instaurado para curar o convite do senhor Luiz Inácio Lula da Silva eu preciso da sua autorização de fazer a coleta audiovisual eu sou colaborador junto ao Ministério do Mundo Federal sofri um termo de colaboração na Procuradoria Geral da Educa gravação tanto no meu computador quanto no meu celular porque eu não acredito muito nas coisas tecnológicas então, além do registro escrito que eu vou fazer aqui pelo menos as partes principais também vai ficar o registro audiovisual o senhor conhece deve ter sido explicado todos os seus direitos como colaborador de usufruindo vídeos de proteção de notificação, informações preservadas etc, etc existe uma série de direitos previstos na lei de 1850 entre elas eu pedi autorização para fazer as imagens para capturar o corpo alto o senhor concorda com o que fez as concorrentes muito bem também o senhor reducia o direito ao silêncio então, como a gente está dizendo o objetivo desse depoimento é identificar a participação nós estamos investigando o esquema Petrobras há uma série de denúncias feitas em relação aos diretores aos políticos, etc nós queremos exatamente saber a participação do Luiz Inácio Buda o senhor que nós vamos tratar ele como Lula que é o nome que ele é mais conhecido ex-presidente nós vamos tratar sobre a participação dele nesse esquema tentar dividir o seu depoimento basicamente em três etapas primeiro eu queria saber a sua linha de tempo começando em 2002 até agora depois a sua participação política no governo que foi formado em 2013 como se tivesse a formação desse governo então vamos lá uma palavra bom, doutor Janorio eu sou engenheiro de formação e sou oriundo dessa área de energia passei por várias empresas eu fui primeiro do sistema Eletrobras fui diretor de operação diretor de engenharia de várias empresas do setor elétrico fui diretor da Petrobras fui ministro de estado ministro de minas e energia do governo Itamar Franco e diretor da Petrobras já no governo já no governo Fernando Henrique é por volta de 2001 a época o governador do meu estado era o governador Zeca Zeca do PT isso do Mato Grosso do Sul e o Zeca naquela época ele tinha intenção de trazer pessoas com outra história de vida o PT já vislumbrava as eleições de 2002 quer dizer para começar a preparar um discurso diferente não um partido que era só de origem sindical ou de movimentos sociais enfim quando ele me convidou para ser secretário de infraestrutura dele porque eu sou nascido em Mato Grosso do Sul apesar de ter sido criado fora fui criado estudei em São Paulo e aí a partir desse convite o ex-ministro Zé de Seu que na época era presidente do PT também me procurou por algumas vezes para que eu me filiasse ao partido e o próprio presidente o ex-presidente Lula ele me procurou algumas vezes com esse intuito de que eu voltasse para o meu estado minha família evidente é toda lá do Mato Grosso do Sul é uma família de pecuaristas produtores rurais e eu tomei essa decisão e o projeto era que eu fosse para a Secretaria de Infraestrutura para sair candidato ao Senado isso dentro de uma estratégia aquela época e que depois redundou até na Carta aos Brasileiros ao longo da campanha de 2002 que era mostrar um partido plural um partido mais amplo onde outras pessoas com outro tipo de história de formação poderiam ter acesso essa era a filosofia quer dizer era o mérito aí dessa o que se procurava fazer quando eles não só fizeram com relação a mim mas com outras pessoas que também se filiaram ao partido dos trabalhadores e eu fui candidato ao Senado era uma zebra disputando num estado muito conservador e era uma zebra apesar de eu ser sul-matogocense eu não tinha vida lá minha vida sempre foi fora eu andei pelo Brasil inteiro morei fora do Brasil morei na Europa eu fui gerente da Shell vivi fora do país também quer dizer tinha outra cabeça como tem cabeça diferente do tradicional do estado e da minha própria família e aí era uma zebra e acabei ganhando a eleição me elegi senador da república e reconheço que eu vim naquela onda não só que levou o Lula a eleição mas também ao aumento das bancadas do PT na Câmara do Senado Federal e eram duas vagas elegeu nessa ocasião o ex-senador Rami Stebet e eu eu cheguei lá nunca tinha ocupado nenhum cargo político nunca tinha ocupado não tinha sido parlamentar e foi muito comedido como eu procuro ser fui aprendendo devagar com vendo como é que as coisas aconteciam no dia a dia no Senado Federal nesse ínterim eu fui líder do do partido e dos partidos que compunham a base do presidente Lula e fui presidente da CPMI dos Correios que me causou um que era PTB PP PCdoB esses partidos que compunham a base do governo Lula inicialmente porque depois do mensalão o cenário mudou quando sobreveio PT PCdoB PDT se não me engano doutor Januari PP também mas era uma frente bem reduzida não era uma frente como aquela que depois foi consolidada após mensalão era uma aliança de centro-esquerda com a prevalência de partidos de esquerda foi como o governo Lula começou bom aí as coisas estavam caminhando nesse sentido quando sobreveio a crise do mensalão e aí eu fui escolhido para assumir a presidência dessa CPI e na verdade não me escolheram por algum mérito ou alguma coisa assim é que eles achavam que eu era um iniciante e portanto desconhecia regimento desconhecia uma série de coisas portanto eu seria um presidente muito útil para embananar as investigações ou criar problemas não porque eu tivesse essa intenção mas pelo meu total desconhecimento e eu era um parlamentar novo recém-chegado ao Senado quando aí as coisas viraram e nós fizemos uma investigação longa uma investigação duríssima eu tive inclusive a oportunidade eu fui conversar com o Lula e disse a ele que a despeito do meu eu era um noviço mas que eu não ia que eu não ia colocar panos quentes na investigação que eu iria em frente e a resposta que ele me deu à época foi que eu fizesse o meu trabalho e se alguém tivesse culpa que pagasse pelas culpas e ela usou uma expressão assim que eu nunca esqueci doa quem doer portanto eu fui o mais transparente possível e disse muito bem o que eu ia fazer mas claro uma coisa é a gente dizer ele supostamente aceitar e as consequências disso depois quando aí veio o meu calvário eu fiquei virei quase um exilado político dentro do próprio PT fiquei fiquei de certa maneira fiquei de lado fiquei na geladeira fui candidato em 2006 a governador mas um candidato cristianizado quer dizer com pouco apoio e perdi as eleições até em função dos desdobramentos da CPI dos Correios gradualmente retomei as minhas atividades quando aí fui candidato a reeleição em 2010 em 2010 aí sim eu fiz uma construção na verdade uma eleição em que eu eu trabalhei fortemente uma eleição que foi fruto de tudo de tudo aquilo que eu construí ao longo dos anos mesmo enfrentando essas dificuldades eu tive uma votação para Mato Grosso do Sul uma votação extraordinária eu tive quase um milhão de votos ou seja são quase 80% dos votos do Estado quando aí o PT começou a me respeitar mais e começou uma reaproximação com o partido uma reaproximação também com com o próprio Lula a Dilma a Dilma eu já tinha eu já conheci a Dilma há muitos anos porque a Dilma veio do setor de energia então eu tinha muito contato com ela muito antes da gente imaginar eu imaginar de eu ser senador e ela imaginar que seria ministra e depois presidente da república e aí realmente eu comecei a voltar às hostes do partido com força porque eu estava respaldado politicamente no meu estado e também pela minha facilidade de diálogo eu sempre dialoguei com todos os partidos assim com com muita sempre fui muito leal e sempre trabalhei com todo mundo e nunca tive aresta ranço talvez pela minha própria vida pessoal eu sempre aprendi a tolerar as coisas e a respeitar a todos então eu fui crescendo naturalmente porque era uma opção de diálogo permanente com os partidos com a posição com todo mundo e dentro do PT quando aí me torno me candidato novamente ao governo em 2014 a segunda eleição para o Senado isso em 2014 14 me candidato ao governo mas aí naquela era uma eleição praticamente ganha porque eu já vinha construindo essa eleição já há muito tempo vinha trabalhando duro nesse sentido desculpe em 2010 foi eleição para o Senador eleição 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 aí em 2014 eu saio ao governo do Estado isso veio uma onda anti-PT muito forte do país inteiro e eu fui abatido por essa onda também aí perdi as eleições no segundo turno quando volto em 2015 a presidente Dilma me convida para ser líder do governo e aí eu passei a ter um protagonismo forte nas decisões do governo passei a ter uma interlocução ainda mais intensa não só com o PT mas com os partidos da base e também com a própria oposição especialmente com o ex-presidente Lula que passei a dialogar e conversar com ele sistematicamente Líder do governo Senado Senado muito bem o senhor deixou de ser senador esse ano né esse ano esse ano então temos de linha de tempo o trajetório acho que nós podemos ficar por aqui a parte que interessa é a formação do governo em 2003 como se deu essa formação de governo como se deu a distribuição de cargos nesse início de governo muitos diretores já ouvidos na Petrobras que os principais são colaboradores e certamente houve uma decisão política sobre a nomeação deles para os cargos o senhor conhece esse fato participou desse fato como é que isso se deu nessa época na formação já entre o segundo turno em 2002 a eleição e após o Jair em 2003 Bom doutor Januário esse inicialmente a indicação dos diretores da Petrobras ela se ela ficou circunscrita àqueles especialmente àqueles partidos que apoiaram o presidente Lula na verdade esse processo ele tem duas etapas muito bem definidas o primeiro é quando começa o governo quando começa o governo o PT e os partidos principalmente aqueles que acompanharam o presidente Lula desde o início foi o caso do PL foi o caso do PDT o caso do PC do B que eles efetivamente nesses primeiros dois anos basicamente ou três anos de governo Lula eles tiveram um protagonismo grande dentro da estrutura de cargos não só da Petrobras como do governo como um todo com relação a Petrobras especificamente o PT indicou diretores na verdade existiam na época dois diretores indicados pelo PT que era o Renato Duque e depois e o próprio Nestor o Rogério Manso que era diretor de abastecimento ele continuou ele era diretor de abastecimento do governo Fernando Henrique ele continuou na diretor de abastecimento é mexe com toda a área de downstream refinarias oleodutos e toda a comercialização de combustível também inclusive compras de combustível no exterior aparentemente era uma coisa estranha como é que o Manso o Rogério Manso que era diretor de abastecimento no governo Fernando Henrique ele continuou no governo Lula mas aparentemente teria havido um acordo a época com o ex-ministro Palocci no sentido de que ele fosse mantido o diretor de exploração e produção era um ex-militante do PT foi presidente do PT no estado do Rio de Janeiro chamado Guilherme Estrela Estrela um homem que tem uma trajetória longa na companhia e teve inclusive experiências no exterior no Iraque ele é geólogo de formação também indicação do partido e o presidente o primeiro presidente da Petrobras foi o Dutra que depois foi substituído pelo Gabriel também aliás é importante registrar que o financeiro foi a época que o Dutra era presidente o diretor financeiro da Petrobras era o Gabriel ou seja era uma configuração doutor no caso da Petrobras especificamente era uma operação muito forte do PT quer dizer do partido dos trabalhadores quer dizer boa parte da diretoria ou tinha ligações partidárias ou foi indicado ou alguns dos diretores foram indicados pelo partido não foram indicados por exemplo do partido Gabriela era do partido Dutra era do partido Estrela era do partido os indicados pelo partido Renato Duque Nestor que não eram do partido mas foram indicados e o Rogério Manso que permaneceu de um governo para outro era basicamente essa a constituição que depois mudou essa indicação segundo os próprios diretores ouvidos se deu para que os diretores arrecadassem dinheiro para a formação do fundo partidário alguns arrecadaram dinheiro em causa própria eu queria saber como é que se deu em termos de negociação no governo essa formação doutor Januari primeiro o seguinte existem duas etapas muito claras quando começa o governo e quando vem o mensalão então vamos ficar só na primeira fase claro nisso na primeira fase doutor Januari não havia essa movimentação ou essa operação intensa sob o ponto de vista de estrutura de campanha poderiam existir situações episódicas mas não era uma ação sistêmica isso acabou acontecendo de 2005 2006 para cá aí sim os diretores passaram a exercer um protagonismo político e gerencial muito mais intenso do que na primeira etapa e por que que eu que eu gostaria de fazer esse registro se o senhor me permitir sim mas era sabido que os diretores que seriam nomeados deveriam arrecadar desde o início desde o início da formação do governo deveriam arrecadar dinheiro para os partidos sustentar uma base isso era sabido por quem essa pergunta nesse início doutor Januário isso era muito restrito era pouco isso era pouco era um grupo muito pequeno que tinha conhecimento disso ou que tinha ação sobre esse processo porque o senhor viu que pela configuração era praticamente a diretoria inteira da Petrobras era puro sangue era tudo PT portanto era uma coisa muito restrita a estrutura maior partidária e claro a própria presidência da república o presidente Lula e evidentemente a ex-presidente Dilma era ministra de Minas e Energia e esse processo até pelo perfil que ela tem passava por ela também quando houve esse movimento quem fazia parte desse grupo pequeno desse grupo restrito eram os presidentes de partido no caso do PT a época eu aceito no caso do PT era o presidente do partido a época e o tesoureiro que no caso era o Delub o Delub era o financeiro na época do PT era o tesoureiro do PT o presidente Lula ele participou ativamente dessas definições todas eu queria até registrar doutor Januani que todos os presidentes em se tratando de Petrobras todos eles qualquer diretor da Petrobras passa pelo crivo dos presidentes isso é normal mas a ação do presidente Lula sobre a Petrobras ela foi muito mais intensa por uma razão simples porque não só do ponto de vista de arrecadação mas é que a Petrobras foi usada como um agente de desenvolvimento existia toda uma política envolvida nesse processo então voltando a pergunta era o núcleo era o PT era o próprio Ministério de Minas e Energia na época a ministra Dilma o presidente Lula o presidente da época era o Delub e o tesoureiro não o tesoureiro era o Delub o presidente era o Dutra inicialmente aí o Dutra foi para a Petrobras eu não sei se ele acumulou a presidência do PT com a presidência da Petrobras eu acho que não ele deu ele abriu para alguém eu não me lembro quem ah era o Genuíno Genuíno a época era o Genuíno vou fazer fazer parte desse grupo o presidente do PT o tesoureiro o tesoureiro Delub Soares e o próprio presidente Lula a ministra na época Dilma quero até registrar doutor Genuíno não sei se a presidente Dilma ela participou ativamente dessas indicações mas eu eu não posso garantir ao senhor que ela tivesse ela poderia presumir o que estava por trás das indicações mas não sei se ela eu não tenho argumentos à época para dizer se ela tinha total ciência da amplitude das ações dos diretores nomeados isso eu não posso não posso assegurar o senhor eu acredito que ela presumia a vida vai muito bem ali então essa indicação já do início do governo com o intuito arrecadatório arrecadatório vamos dizer assim tropinha é isso é isso mesmo muito bem eu disse que o o presidente Luiz Inácio do Agacil participou ativamente no esquema Petrográs sem dúvida nenhuma ele tinha conhecimento do ilícito que estava sendo praticado lá a arrecadação de tropina isso desde o início da formação do governo é importante doutor Januário registrar os dois primeiros anos do governo isso era uma coisa mais não sei se a expressão mais correta seria essa era existia era uma questão mais restrita do seu ponto de vista de pessoas que atuavam dentro do processo o senhor quer então doutor Januário nesse nesse princípio era uma coisa mais restrita e de menor monta de não atingiu a dimensão que veio depois e por que que eu estou dizendo isso porque depois do mensalão o presidente Lula precisava estruturar uma base consistente até em função do desgaste que todo aquele processo trouxe quando aí ele toma a decisão de trazer o PMDB e ao mesmo tempo também o PP depois da saída do Rogério Manso acaba indicando Paulo Roberto Costa que veio assumir a diretoria de abastecimento isso foi em 2000 isso foi 2000 e deve ter sido 2005 2004 alguma coisa assim Paulo Roberto Costa o PP não fazia parte desde o início fazia o Paulo Roberto Costa ele na verdade ele era uma indicação do PP mas para transportadora Brasil Bolívia de gás natural ele a época ele era presidente da a gente chama lá na TVG quando dali ele foi alçado por indicação do PP ele foi alçado a diretoria de abastecimento na saída do Rogério Manso essa história essas sucessões doutor Januar eu conheço bem porque eu fui da casa então eu sempre conversei eu converso eu tenho um trânsito grande dentro da companhia então eu acompanhei essas coisas todas muito de perto fui perguntado sobre essas pessoas também então por isso eu estou afirmando para o senhor com muita tranquilidade com muita segurança e aí o que que acontece doutor Januar aí as coisas escancaram mesmo porque aí era uma máquina operando para atender partidos importantes da base para garantir a dita governabilidade então as coisas ficam mais escrachadas vamos dizer assim porque essa questão da Petrobras de arrecadação ela não vem desse governo só ela vem de outros esse governo ele sistematizou e colocando as diretorias a serviço de partidos da base para garantir a sustentabilidade política do governo e mais fundamentalmente por que que chegou a esse nível de intensidade não só por essas razões políticas mas que a Petrobras ela foi usada como uma um vetor de desenvolvimento do país que entra o discurso do pré-sal do modelo de partilha aquele discurso do petróleo é nosso do não a privatização do conteúdo nacional que levou a instalação de estaleiros tem todo um discurso político de várias refinarias que viriam a ser construídas começou com Abreu e Lima depois foi para o Ceará depois foi para o Maranhão ou seja criar um volume de projetos dentro da companhia que ela se tornou efetivamente a grande arrecadadora de todo o governo havia uma efetiva participação uma participação efetiva então na política que seria desenvolvido pelo Petrobras que faz o presidente da República no caso do Lula essa indicação que o senhor pareceu bem claro e mais doutor Januari às vezes eu vejo muitas vezes o presidente Lula dizia assim eu não sei de nada eu nunca tive com diretor A diretor B diretor C só que como a Petrobras virou uma espécie de se o senhor ver por exemplo se o senhor olhar a campanha de 2006 campanha de 2006 para presidente a discussão foi o que? foi estatização e privatização Petrobras pré-sal ou seja apesar de todos os ex-presidentes discutirem Petrobras nos seus mandatos mas a Petrobras do governo do presidente Lula era uma espécie de ícone dentro da estrutura toda de governo portanto ela merecia uma atenção especial e uma ação particular dele muito forte dentro do processo de negar a gente isso de que forma ele comandava esse processo através de quem? na verdade ele ele tinha uma primeiro ele conversava com certa frequência com os diretores convocava reuniões levava o presidente eu mesmo fui diretor da Petrobras eu tive muito pouco contato tive em algumas reuniões com o presidente da república mas isso é muito raro normalmente no governo quem fala com o presidente da república é o presidente da Petrobras que na verdade é um ministério isolado ele é subordinado ao ministro de Minas e Energia mas o presidente da Petrobras é direto com o presidente da república então a interrupção primeiro o Dutra e depois o Gabriel raramente ele mantinha então contato com os diretores o senhor sabe se ele mantém não mantém tanto é que existem até vários registros fotográficos e tal ele reunido com os diretores discutindo projetos por exemplo Paulo Roberto discutindo as refinarias depois outros diretores da companhia discutindo conteúdo nacional discutindo o Sete Brasil a construção de plataformas e sondas em estaleiros brasileiros como isso era um programa de governo intenso ele tinha uma atividade que por mais que diga que não não era um processo parecido com outros governos que passaram e no processo arrecadatório de Tupina como é que se dava a relação presidência da república presidente da república com Petrobras com diretores com presidente da Petrobras isso na verdade era o partido que executava evidente que ele como ele conversava com os demais partidos também e ele tinha quase que um acompanhamento em tempo real de como é que cada partido estava agindo dentro da Petrobras ele tinha esse conhecimento que ele conversava com o PT conversava com o PMDB conversava com o PT então ele tinha ciência clara evidente que ele não entrava na execução e não e não acompanhava no detalhe as coisas mas ele sabia o que estava acontecendo ele sabia o papel de cada diretor isso aí é inegável os líderes partidários chegavam a cobrar determinada situação dele por exemplo o que foi pedido para o diretor X o Y não deu não chegou a um nível de arrecadação tão bom tinha esse tipo de situação olha doutor Januário eu evidentemente era cobrado o próprio presidente era cobrado pelos resultados pelos outros líderes partidários olha doutor Januário uma coisa é certa se o diretor não desempenhasse a reclamação era direta lá no palácio do Palácio isso sempre existiu ou seja o diretor não está desempenhando a arrecadação eu não por exemplo alguns em algumas situações específicas o PP que é um partido que tem um protagonismo muito grande além do PT de vez em quando a gente ouvia os ruídos com relação ao Paulo Roberto mas que logo eram sanados o próprio PT também da mesma da mesma forma o próprio PMDB porque depois do Mensalão vários diretores que foram indicados pelo PT ou por outros partidos acabaram sendo sendo assumidos pelo PMDB caso do Paulo Roberto caso do próprio Nestor também quando quando veio a necessidade de se ter uma sustentação forte da base parlamentar do presidente Lula o PMDB entrou consistentemente em diretorias que antes eram do PT e começaram a dar o tom e eu vi os movimentos eles indo para cima dos diretores cobrando posições e com certeza cobrando posições do presidente esse é verdade houve um episódio de obstrução no caso do Paulo Roberto Costa narrado esse episódio de obstrução de votações na Câmara para que fosse indicado para que o Paulo Roberto isso é verdade você podia descrever esse episódio na verdade é porque o PP queria indicar o Paulo Roberto o Paulo Roberto já era uma indicação do PP mas na transportadora de gás da Bolívia e houve um impasse quer dizer naquela época toda indicação da Petrobras não é uma indicação fácil porque existem várias candidaturas vários partidos interessados e a nomeação do Paulo Roberto não saía e existia um movimento forte também para tirar o Manso o Rogério Manso eu conheço bem o Manso porque o Manso foi diretor comigo então eu conheço bem o Rogério Manso também de carreira de companhia e aí houve interrupções esse é um mecanismo muito utilizado não é só o caso da Petrobras não quando algum partido que tem uma base substancial dentro das duas casas ou Câmara ou Senado se efetivamente o governo não está cumprindo um compromisso que assumiu ou está demorando para viabilizar algum compromisso de indicação eles usam do regimento das chicanas que o regimento proporciona para embananar votações isso é é praxe e no caso do Paulo Roberto não foi diferente havia então a indicação do PP que o Paulo Roberto indicasse para que o Paulo Roberto assumisse a diretoria de abastecimento e estava demorando estava demorando e aí destruíram uma votação como é que foi resolvido isso que o senhor acompanhou esse processo de solução sob o ponto de vista do que aconteceu a posteriori o que eu como é que se deu na verdade existe uma reação forte com relação a saída do Rogério Manso dentro do próprio PT na verdade o Rogério Manso ele como eu disse inicialmente ele de certa maneira tinha aval do ex-ministro Palocci e o Lula precisava ocupar esse espaço para agregar o PP trazer o PP mais fortemente ancorar o PP na base de sustentação então ficou uma espécie assim de peso e contrapeso quer dizer o Palocci com o ministro da fazenda puxando de um lado e do outro lado o PP que era o compromisso do presidente quando aí o PP resolveu responder no Congresso não vão cumprir conosco as coisas não caminham então nós vamos começar a criar dificuldade nas votações aqui dentro da Câmara e foi o que aconteceu porque no Senado o PP desse tamanho assim mas na Câmara não é não é grande é um partido que eu não sei hoje quantos tem mas era um partido de mais de 40 deputados então não é mole não 40 deputados dentro de uma base é um número razoável se passamos ali a primeira etapa da formação do governo já estamos o marco divisório foi o Mensalão né por que que o Mensalão foi o marco divisório nessa etapa inclusive com os reflexos na Petrobras e com a base que mudou a base aliada né qual foi qual foi o episódio qual foi o fato principal da mudança dessa base aliada porque inicialmente o isso era muito do PT depois o PT foi aprendendo ao longo do do tempo o PT começou o início do governo é muito hermético é muito vamos dizer assim ligado àqueles partidos que levaram o Lula à presidência quando sobreveu o Mensalão ele percebe que ou ele se arruma ou ele poderia ser empichado inclusive então uma tese que era defendida desde o início do governo pelo ex-ministro Zé Disseu que o PMDB deveria participar ativamente da base do governo e que o próprio Zé Disseu trabalhou nisso quando o Zé Disseu foi levar essa aliança para o Lula já combinado com o PMDB o Lula não topou aí veio o Mensalão quando veio o Mensalão o Lula fez uma revisão das posições que ele vinha assumindo dizendo assim ou eu abraço o PMDB ou eu vou morrer quando aí o PMDB veio fortemente para o governo e estabeleceu tentáculos em toda a estrutura de governo não foi só na Petrobras assumiu o Ministério de Minas e Energia Eletrobras o setor elétrico que nos governos anteriores era fio do PFL o setor elétrico o setor de energia de modo geral passou a ser fio do PMDB você está me dizendo que houve um acordo para poupar o presidente Lula do impeachment havia essa possibilidade havia essa possibilidade com o presidente da CPI e eu conheço bem como é que essas coisas evoluíram doutor Januário e ali havia um risco muito grande dele ser empichado mas ali as fatas a CPI ocultou algum fato ou ocultou o presidente da república na verdade na reta final existia o relatório que estava sendo preparado ele propunha entre outras coisas havia a questão existia uma proposta de indiciamento do presidente Lula e um dos filhos dele acho que é o filho mais velho acho que é o Lulinha por causa daquela questão da GameCorp com a antiga Telemar se eu não estou enganado mas aí dentro de uma composição que foi feita na véspera da votação do relatório esse indiciamento e não é uma coisa doutor Januani esse tira e põe ele faz parte do dia a dia do congresso não é uma coisa não foi uma coisa específica só da CPI dos Correios isso acontece no dia a dia em outras CPIs em sessões das comissões de fiscalização e controle que acompanha a conta de governo quer dizer não é uma coisa excepcional mas independentemente do acordo que foi feito para que a gente concluísse a CPI e com o resultado porque havia um risco muito grande a gente perder o controle do processo e perder um trabalho de 11 meses e um trabalho que foi forte um trabalho consistente então foi feito um acordo agora os os indícios e a documentação que a CPI levantou um eventual impeachment do presidente Lula não terminaria ali ele poderia continuar porque nós fizemos um trabalho forte nós rastreamos dinheiro desde que saiu do Banco do Brasil quando foi para as empresas do Marcos Valério depois quando sai da empresa do Marcos Valério e vai enrigar as contas do partido tudo isso estava rastreado quer dizer existia uma operação forte comandada inclusive pelo próprio Marcos Valério que era uma espécie de braço armado do próprio Delub para alimentar as estruturas partidárias então mesmo tendo havido um acordo que passou por todo mundo pelo menos pelos principais líderes da CPI existiam argumentos suficientes para dar continuidade a um processo de afastamento principalmente as lideranças isso foi discutido com vários líderes na época como também o relatório foi tratado em vários tópicos até foi como isso exige um diálogo permanente até para conduzir os trabalhos se não vira uma confusão danada então foi ouvido a oposição foi ouvido a base foi ouvido todo mundo e a oposição mesmo compreendeu o seguinte ou a gente prepara um relatório que vai dar sequência a uma série de procedimentos inclusive judiciais de procedimentos judiciais ou então nós vamos terminar uma CPI sem resultado isso aí na verdade surgiu das próprias investigações surgiu de vários requerimentos que foram apresentados ou de vários votos em separado também especialmente da oposição e aí esse relatório foi votado os votos em separado foram votados também e aí o Osmar Serralho fechou o relatório dentro daquilo que efetivamente pelo menos por maioria a CPI deliberou na sua convicção ele deveria ter sido indiciado na época deveria postar o relatório como um dos responsáveis naquela ocasião as informações ainda não eram eu acho que o filho dele estava numa posição muito mais delicada do que ele propriamente mas os indícios eram muito fortes talvez a gente não tivesse todas as informações porque uma CPI o senhor sabe como é que funciona ter um conteúdo que é um viés político forte ele não proporciona por exemplo as condições que o Ministério Público Federal tem para investigar a Polícia Federal tem para investigar não tem nem mecanismo para fazer isso acho que naquela ocasião nós não tínhamos todas as informações necessárias então acho que foi uma decisão equilibrada mas depois com o tempo e com as investigações que o Ministério Público fez que a Polícia Federal fez e também o próprio julgamento do FTF já os dados eram muito mais consistentes muito mais complexos eu não sei se eu consegui explicar a pessoa muito obrigado vamos voltar agora então para a questão da nomeação dos diretores presidente da Petrobras nomeação dos diretores que a gente falou sobre o Paulo Roberto que a obstrução pelo PT agora os outros diretores Renato Duque Renato Duque é PT puro é PT puro desde o início e foi o único que começou no PT e terminou no PT e eu acho que é uma personagem desse processo extremamente relevante que se existe alguém que sempre teve uma ligação com o partido intensa foi o Renato Duque é muito relevante o episódio Nestor Severo que houve uma tentativa também ali de substituição e houve a substituição como é que se deu isso? na verdade houve uma pressão o Nestor Severo começou com no caso dele especificamente quando houve essa solicitação de troca ele na verdade nessa época já era pós-mensalão ele era de certa maneira ele era uma indicação ele ficou sob o responsabilidade do PMDB do Senado do Senado quando vem a votação da CPMF e aí o PMDB da Câmara diz assim ou nós vamos ter espaço na diretoria da Petrobras na diretoria internacional ou então não passa a CPMF aqui então aí foi negociado negociada a substituição do Nestor da diretoria internacional inicialmente pelo João Augusto que já tinha sido na época do governo Fernando Henrique diretor da BR distribuidora Henrique isso mas aí a presidente Dilma vetou o João Augusto e ao vetá-lo indicaram Zelada que assumiu o lugar do Nestor na diretoria internacional e representando o PMDB da Câmara o mestre a indicação do PMDB do Senado e quem do PMDB do Senado Renan principalmente o Renan foi quem comandou as negociações para tomar conta do Nestor na área internacional o grupo era Renan Lobão que na época era ministro de Minas e Energia também este quando aí veio esse enfrentamento com o PMDB da Câmara porque é interessante o PMDB existe um PMDB do Senado existe um PMDB da Câmara que é completamente diferente eles não tem interesses comuns podem ter assim taticamente mas eles tem políticas diferentes o que liderava na Câmara a indicação do Senado na Câmara isso começou através de um deputado que cuidava na bancada do PMDB da Câmara desse assunto desses assuntos de indicações chamado Fernando Diniz esse deputado inclusive faleceu um deputado do PMDB de Minas Gerais mas teve teve as bênçãos daquele do PMDB da Câmara Eduardo Cunha a época o próprio Michel era presidente da Câmara também aquele time do PMDB que sempre atuou fortemente dentro da Câmara dos Deputados que era o núcleo pensante do PMDB Geddel que é um grupo que sempre atuou conjuntamente na política dentro da Câmara como é que se dava interrupção nesses grupos com a presidente de Lula como é que agia nesses casos de substituição como é que isso funcionava era uma ação direta das lideranças isso normalmente era comunicado ao chefe da Casa Civil e normalmente uma indicação desse pote o chefe da Casa Civil agendava uma reunião com o presidente Lula para a discussão do tema com os líderes dos partidos que tinham interesse em ocupar esse espaço Petrobras doutor Januari não tem como não passar pelo presidente da República não tem como não passar eu tenho lido algumas entrevistas que tem sido dada ah que era o chefe da Casa Civil que resolvia pode resolver casos menores mas Petrobras é o presidente da República que bate uma quebra a curiosidade é saber havia um título recadatório de Proquim acho que nós queríamos até tangenciar isso lá atrás quando o diretor não correspondia havia essa reclamação mas havia um controle para saber quanto cada diretor arrecadava o Lula tinha esse conhecimento mas quanto cada diretor arrecadava quanto valia uma diretoria do PT ele tinha conhecimento claro dos outros partidos ele podia ter uma ideia mas não até porque ele conversava muito também com os empresários então ele podia ter uma ideia dos valores mas não acredito que ele tivesse precisão com relação aos números não tenho certeza precisão potável eu diria mas pelo menos a ideia não tinha noção ele tinha noção de quanto era arrecadado porque tinha noção pelo tamanho dos negócios então ele podia não conhecer os detalhes mas ele tinha uma ideia negado nesse relacionamento com empresários ele participava diretamente dos negócios da Petrobras com os empresários o senhor me falou que ele ele fez fazer a reunião direta com os diretores e essa relação com os empresários agora então o que o senhor conhece dessa relação dele com os empresários ele sempre ele sempre dialogou sistematicamente com os empresários ele sempre conversava muito e era procurado também até porque o porte dos investimentos doutor Januário a Petrobras chegou a isso eu posso falar porque eu conheço bastante os números até por ter sido da companhia a Petrobras chegou a movimentar num planejamento estratégico de 5 anos chegaram a aprovar orçamento de 140 bilhões o senhor imagina o que é 140 bilhões? do seu ponto de vista de prestação de serviços do seu ponto de vista de fornecimento de plataforma de sonda de tubulação de refinaria de logística então é uma coisa que atrai qualquer qualquer militante dessa área então e como a Petrobras eu volto a repetir no governo Lula foi usada como uma espécie assim de ícone de um governo do seu ponto de vista de desenvolvimento porque a Petrobras tem um poder alavancador muito grande ela impacta ela tem um impacto forte até no PIB o governo usou isso com extrema intensidade então isso levava o presidente Lula a conversar com os empresários todos permanentemente quais os empresários que vai ter opção com ele? ele conversava com vários empresários mas essas grandes empresas sempre sempre tiveram com ele Andrade OAS Odebrecht Camargo essas grandes empresas ele dialogava sistematicamente eu vou fazer uma pauta agora tomar um café não sei se está ficando claro doutor Genoel então nós estamos conseguindo desenvolver sim a gravação então quem quiser ir no banal nós paramos basicamente no pós-bensalão nós temos mais uma etapa aqui agora que é início da Lava Jato o papel desempenhado pelo senhor a partir de 2010 o senhor se tornou líder do governo não foi 2015 mas em 2010 o senhor estava no Senado voltou ao Senado então 2015 bom começando assim a partir da Lava Jato Lava Jato começou lá no início de 2014 eu gostaria que o senhor nos contasse começando assim a partir da Lava Jato Lava Jato começou lá no início de 2014 eu gostaria que o senhor nos contasse não vi em termo nenhum até agora a reação do presidente Lula e até do próprio governo em termos de Lava Jato depois por último aquele episódio da obstrução que acabou o senhor sendo preso etc passando assim em 2014 início da Lava Jato até o final de 2015 2016 bom doutor Januário primeiro quando aconteceu quando houve quando se iniciou a Lava Jato se eu não estou enganado foi acho que em 2014 foi quando o Paulo Roberto foi preso eu acho início de 2014 acho que primeiro trimestre alguma coisa assim quando aconteceu aquilo o governo achou que seria mais uma operação semelhante a outras operações que foram realizadas e que depois morreram em Brasília então o sentimento na ocasião era o sentimento de vai acontecer o que aconteceu com o castelo de areia com o satia agraha com a investigação da privatização enfim casteles só que a operação Lava Jato é uma operação muito mais com com o time qualificado tratando de um assunto de alta explosividade e o governo no meu ponto de vista quando aconteceu aquilo ele subestimou ou achou que ia acontecer com a Lava Jato o mesmo que ocorreu com as demais operações então no início aquilo foi meio que absorvido como era repetição de outros escândalos que aconteceram no Brasil só que o processo foi evoluindo as coisas foram tomando uma outra dimensão uma dimensão muito mais grave envolvendo cada vez mais pessoas por volta mais ou menos do fim já no final de 2014 quando houve aquela prisão dos empresários isso se não me engano acho que é novembro novembro aí algumas pessoas do governo já começaram a acender o acender o sinal amarelo e o próprio Lula começou a entender que havia um risco grande em função dos desdobramentos dessas investigações aí começa efetivamente uma ação do governo para tentar fazer uma espécie de contenção de danos só que havia uma divergência entre Lula e Dilma no que se refere ao que vinha acontecendo o Lula já percebendo o alcance da investigação ele começa a insistir com a presidente Dilma de criar um grupo específico dentro do Palácio do Planalto para acompanhar para agir agregar parlamentares para fazer o contraponto nas casas tanto no Senado como na Câmara quer dizer ele começa a fazer um esforço e começa a conversar com muita gente só que a presidente Dilma tinha uma outra tinha uma outra um outro pensamento ela entendia que isso não chegaria nela aconselhada por alguns dos seus auxiliares ela o que ela tinha em mente era o seguinte isso poderia atingir muita gente mas isso não chegaria nela e consequentemente ela sairia fortalecida desse processo todo só que com todo respeito doutor Janor isso era indissociável em função das campanhas eleitorais e o que que aconteceu a Lava Jato agora chega claramente na campanha da própria Dilma e do Michel em 2014 em 2010 ou seja o Lula puxava para um lado e a Dilma tinha uma outra leitura das coisas quando aí a Dilma resolve mas já era tarde não era não era um processo tão simples mas no meu caso específico como líder do governo por exemplo uma das iniciativas foi a questão do STJ do Marcelo Navarro onde eu tive uma conversa com ela e o Marcelo Navarro ia ser sabatinado e ela me pediu para que conversasse com o Marcelo Navarro e eu assim fiz ela nega eu vejo que está mentindo um líder do governo dela mentindo eu tenho agenda tenho tudo tenho os contatos isso aí foi tudo nós disponibilizamos tudo para o Ministério para o PGR e o próprio Lula que com o passar do tempo o que a gente sentia uma vez por exemplo ele me chamou junto com o Lobão e com o Renan para conversar em São Paulo no Instituto Lula nós fomos com a sexta-feira e ele como ele não conseguia porque era uma coisa interessante ele 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 elegeu a Dilma mas ele não conseguia fazer valer algumas coisas que ele entendia como importantes então ele começou a recorrer a nós aos senadores ou aos deputados e essa reunião por exemplo foi uma reunião no sentido de se montar um núcleo lá no Senado para fazer um enfrentamento com a Lava Jato naquela ocasião dos três o Renan e o Lobão já estavam pendurados o único que não estava pendurado era ele ou seja é uma conversa de é uma conversa de falar de corda em casa de enforcado né nós fomos lá ouvimos o recado e voltamos e no meio da viagem o Renan falou o próprio Lobão também reconhecendo pô o Lula está enfraquecido ele está chamando a gente para fazer alguma coisa e o governo quando aí nessas tentativas todas veio a questão da obstrução eu fui chamado em São Paulo no Instituto Lula para conversar sobre o Zé Carlos Boulay porque havia a época a colaboração do Nestor e ele estava havendo um risco muito grande de vir a público uma delação que comprometeria o Zé Carlos do Lula mais especificamente a questão das sondas a operação com o Banco Chaim para pagar restos de campanha do PT enfim e eu disse ele com o Boulay eu não tenho tanta intimidade eu conheço mais o filho né e o Maurício o Maurício conheço mais o Maurício eu falo com ele eu vou conversar com ele quando aí veio essa questão da obstrução com relação ao Nestor e aqueles 250 mil reais que inclusive eu citei dei as datas como que foi onde que foi com quem que eu tive eu fui explicando e meu chefe de gabinete também Não, na verdade o presidente Lula ele disse veja quais as alternativas que que existem né falei assim não eu tenho eu estou sabendo que ele está com dificuldade de pagamento de advogado uma série de coisas você estude uma saída estude uma alternativa que era importante preservar o Zé Carlos Lula e eu quero deixar bem claro para o senhor doutor que o Zé Carlos Lula é do meu estado é nascido na mesma cidade que eu nasci então eu não fui procurado à toa eu fui procurado até pelas relações que nós temos e é inegável as nossas famílias eu não tenho uma relação muito próxima com ele mas a família dos meus pais a família dos pais deles sempre tiveram uma relação muito próxima então eu não fui procurado só como líder do governo mas fui procurado também porque eu sou conterrâneo e aí surgiu na conversa com o Maurício eu coloquei para ele todo o diálogo que tive com o presidente Lula com o ex-presidente Lula e aí o Maurício falou então eu topo ajudar e foi assim que foi construída essa operação e assim que foi construída essa operação sem tirar nem pôr assim simplesmente foi isso e é engraçado porque em algumas situações o Lula falava mal do Zé Carlo Boulay para mim e aí depois ele me pediu isso e nas situações que ele falava mal do Zé Carlo Boulay eu dizia a ele presidente não fala para mim isso isso aí é para o público externo você não pode falar para mim porque eu sou do Estado eu conheço ele bem eu sei a relação que o senhor sempre teve com ele então eu sou de pôr falar do Boulay para mim fala para outra pessoa não vai dizer para mim você não chegou para receber o episódio da Sola? não eu não acompanhei de perto mas eu 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 sabia o que que estava eu sabia o que o que aconteceu eu não acompanhei de perto os detalhes eu não tenho doutor Janual mas sei como é que aquilo foi feito o que o senhor sabe? na verdade isso partiu de uma dívida que o Boulay tinha com o PT tinha com a Chaim com o Banco Chaim por causa das campanhas do PT então o que que se deslumbrou à época? quando veio a licitação das sondas através desse processo e através da Chaim que era dono do banco fazer a operação uma operação para ressarcir o Boulay e eventualmente pagar outras coisas aí pelo meio qual era o valor da dívida? em tese 12 milhões em tese eu não acredito essa operação foi maior era maior a operação ah é maior maior doutor Janual o senhor pega uma operação de 1 bi e 600 ela dá 12 milhões o senhor está acompanhando todo esse processo aí não cabe 12 é muito mais é ou seja não foi só de quitação de dívida teve mais coisa disso aí não foi uma quitação de dívida de 12 milhões que ficou dito pelo mundo um contrato de 20 anos de 1 bilhão e 600 12 milhões até eu entro nessa aí também eu quero também um contrato desse para dar 12 milhões e faturar 1.6 bi para ser operador de sonda eu quero também entrar nisso ainda levar sonda ainda levar sonda ainda levar sonda isso aí é e isso que eu estou dizendo também primeiro doutor Januário eu sou uma pessoa que conheço o processo eu fui da casa eu conheço todos esses atores vários deles eu trabalhei junto quando quando estava lá no Nordeste fazendo Paulo Afonso 4 depois do Curuí depois quando eu fui presidente do Conselho da Vale do Rio eu conheço todo esse pessoal bem então quando eu não sabia na política eu sabia pelo lado empresarial os caras me falavam me contavam como é que como é que as coisas aconteciam e o Zé Carlos por lá e me contou essa história como eu estou contando para o senhor claro que ele não detalhou mais ele contou o que se sabe mas uma operação desse tamanho com todo o respeito é um desrespeito ao pouco de inteligência que eu pelo menos tenho é dizer que essa operação valeu 12 milhões com toda a resposta uma operação dessas olha para 1 bilhão e 600 essa operação assim com grosso modo é é é seguirem a lógica aí dos os parâmetros que a própria Lava Jato já levantou vamos usar o parâmetro da Lava Jato 1% em cima de 1 bilhão e 600 isso aí dá 20 milhões com segurança ninguém falando onde foi para a diferença as versões são muito são muito são muito contraditórias vem aquela questão do ABC eu acho que isso passa também pela pelo processo eleitoral de Campinas a eleição do doutor Hélio e é uma coincidência danada só sabe que o doutor Hélio é também nascido em Coruá na minha cidade sul-mato-grossense mas se criou em Campinas né porque houve uma ação muito forte para tomar a prefeitura de Campinas então esse processo ele tem várias eu acho que tem campanha presidencial pode ter ABC é a quitação do Zé Carlos Bulay Campinas é plural essa operação ela não é uma operação só focada para quitar um império de dois milímetros com todo o respeito qual é o papel do Lula nesse processo? conhecia todo o processo sabe Zé Carlos Bulay é um homem que eu respeito ele é engenheiro como eu sou também ele teve uma carreira na Constranforte depois ficou um tempo em Brasília era uma espécie institucional do Olacir em Brasília conviveu sistematicamente com o meio político né era um cara com amplo trânsito agora conhecendo o Zé Carlos Bulay ele não faria nada disso aí simplesmente por causa de um pedido do delito ou um pedido genuíno ou um pedido de qualquer dirigente partidário se eu conheço o modus operandi dele ele ia primeiro fechar tem número um para depois fazer isso não tem ele é muito é um homem extremamente competente e sabe como é que hierarquia funciona e sabe para quem tem que dar benção ele não dá benção para um fiel comum não ele dá benção para bispo para cardeal para papa conheço bem como é que ele sabe muito bem como é que as coisas funcionam ele não faria uma operação desse tamanho sem conhecimento de jeito nenhum e ele era como eu disse na própria colaboração um conselheiro o conselheiro das máfias ele era um conselheiro da família não era um relacionamento político ou só empresarial ele frequentava a família é muito diferente falar em frequentar a família você frequentou o sítio do Lula não eu não frequentei nunca fui se eu disser teve uma reunião no sítio do Lula não no sítio não no instituto no sítio não nunca fui mas eu nunca fui convidado nunca fui convidado mas esse sítio até eu falo na minha colaboração o Zeca por exemplo várias vezes dizia para mim eu vou para o sítio do Lula passar final de semana com Dona Júlia Dona Júlia é a mulher do Zeca eles eram muito amigos e todo mundo dizia nunca ninguém falou eu vou no sítio do Bitar é o sítio do Lula então Doutor Januá pegou na minha casa lá minha mulher chegar fazer uma reforma enorme certo e eu dizer que a casa não é minha o que minha mulher está fazendo lá pelo amor de Deus nós estamos é inacreditável honestamente com um pouco em todo respeito é inacreditável a história do triplex eu não conheço bem mas a história do sítio e a história do sítio é o seguinte o Zé Bunlar é que ia fazer o sítio no negócio e o senhor sabe o que o Zé Bunlar disse para mim com todas as letras falou assim ainda bem que eu escapei dessa que eu tinha que fazer eu contratei o arquiteto é um cara de dourados lá que trabalha na usina dele e quase que tinha contratado mais uma pessoa quando aí isso dito pelo Zé para mim assim aí apareceu o Léo a OAS e eles assumiram para que entregaram o prazo que o presidente queria graças a Deus eu fiquei livre nisso e o sítio não é aquele o sítio é de quilo isso é para essa história de offshore não o senhor é que tem offshore não, não mas offshore está no nome de outra pessoa não é minha voltando lá voltando lá o Instituto o senhor foi no Instituto no episódio da OAS foi no Instituto e recebeu a recomendação lá ou a determinação com o líder para que tentasse junto com o filho do Cerverão com o advogado com o advogado com o advogado porque o advogado é que vinha reclamando e o próprio Bernardo tomou a iniciativa me procurou dizendo das dificuldades que ele estava tendo na Petrobras para pagarem o advogado dele e eu mesmo e disse na minha colaboração eu falei algumas vezes na presidência da Petrobras para liberar os honorários do como é o nome do contato do ministro Edson Edson para liberar os honorários do Edson e a Petrobras liberou honorários compatíveis com aquilo que é permitido pela Petrobras no que se refere a apoio de advogados o que não foi pago é porque já estava na área criminal e aí a Petrobras não assume isso eu conheço bem isso porque essa deliberação foi feita quando eu era diretor da Petrobras na época para ex-diretor ter quando fossem assuntos relativos a Tribunal de Contas Controladoria Geral da União os diretores terem assessoria de advogados pagos pela Petrobras só para ficar claro você foi chamado pelo Lula ou você foi? não, eu fui chamado pelo presidente foi chamado por ele? foi São Paulo tem a data certinha tem a agenda o dia que eu fui quando fui depois quando eu estive com o Maurício o Maurício esteve na minha casa eu fui uma conversa minha com o Lula acho que numa sexta-feira no domingo eu conversei com o Maurício na minha casa à tarde ele foi na minha casa foi quando aí o processo foi estatal e o temor do Lula era a questão da sonda da Chaim da Chaim e do José Lula e do José Lula mas acho viu doutor Lula como o presidente Lula é ladino é uma pessoa ele enxerga lá na frente ele sabia que esse era um porque o José Carlos Lula tem um conhecimento muito mais amplo além dessas sondas ou seja era que esse era o estopim de uma operação muito mais ampla então ele estava tentando matar o nascedor para a coisa não ampliar mais deixa eu fazer uma pergunta aqui levantando a tarde em um aspecto que foi dito antes e algo que foi dito agora o professor falou antes que não tinha certeza no fundo político do material mas sabiam de valores valores exatos que eram em parte mas em relação a percentual o professor falou agora desse contrato de sondas que tem uma estimativa do valor total do contrato era possível estabelecer mais ou menos cada um já sabia quanto é que existia dependendo do volume há uma parametrização desses números são mais ou menos consolidados eu me lembro bem por exemplo Belo Monte Belo Monte a história que eu conhecia quando eu estava depondo era de 30 milhões aí existiam os claims poderia chegar a 45 quando eu falei na hora no depoimento não é 45 não sei se não era foi 142 milhões 140 milhões é a conta do 1% agora claro dependendo do projeto desse tamanho isso a própria Lava Jato já parametrizou mais ou menos projetos com essa dimensão a minha pergunta é o seguinte se o presidente Lula e outros já sabiam olhando o contrato não ele já já tem uma ideia tem uma ideia e o presidente Lula conversava muito com o PT ele acompanhava essas coisas ele sabia estou dizendo do PT os outros ele tinha uma ideia não sei se ele conhecia no detalhe isso não sei mas ele sabia o que estava acontecendo ele sabia muito bem ele tinha um jogo em andamento e ele sabia como é que esse jogo como é que os dados eram rolados isso ele sabia dizer que não sabia com o nível de interferência que ele tinha até pela Petrobras representar o que representou no governo dele não só economicamente no crescimento do país mas politicamente no discurso e fora da Petrobras o que foi pelo monte pelo monte pelo monte foi um grande foi uma esse já é PMDB intensamente porque na verdade a Petrobras ela virou um híbrido PT PMDB PMDB enfim já o setor elétrico e mais especificamente Belo Monte PMDB puro puro sobrou uma rebarba para o PT nas eleições doações e tal mas o o núcleo duro do Senado é que comandou Belo Monte e o Lobão era o ministro eu não sei doutor Januari as outras colaborações que virão mas eu sei que em alguma colaboração vai aparecer Belo Monte de uma forma muito intensa não tenho dúvida não a fonte principal de arrecadação de propriedade do PT existem outras áreas que eu não tenho domínio eu não sei como é que até porque nunca, por exemplo fundos de pensão essa era era uma área importante para o partido até porque muitos dirigentes partidários também passaram por fundos de pensão então é uma área que havia uma militância forte mas acredito que a Petrobras tinha um papel extremamente relevante extremamente relevante acho que o BNDES também apesar de não ter não ter não saber não tem intimidade com o BNDES era uma eu tinha muito mais contato com o BNDES quando eu era do setor elétrico quando fui da Vale ou quando fui da Petrobras depois não tinha mais contato às vezes conversava com o Luciano Coutinho mas as operações do BNDES também eram fontes muito consistentes negativamente eu dou outra formação para o governo agradecer o que pelo que o senhor disse houve um loteamento entre os diversos partidos lá atrás para voltar para voltar esse loteamento já era sabido que era para arrecadação de propina absolutamente para fazer a máquina política para azeitar a máquina política a ideia era essa o segundo ponto que o senhor mencionou para a manutenção dessa base que teve de ingresso pós-mensalão mas essa coisa é o processo contínuo que vem desde lá de início que vem lá desde o início passa do mensalão é o episódio que teve esse processo sem dúvida quando aí as coisas se ampliam fortemente pós-mensalão inegável inegável o projeto discutido lá atrás então era de poder manter o poder ampliar o poder ter uma base consistente fazer a sucessão fazer a sucessão e voltar esse era o processo uma estrutura para manter o status quo que foi montado ao longo do tempo doutores algo mais que o senhor queira declarar não só dizer doutor que eu estou à disposição o senhor o doutor Vert também se for necessário é só conversar com doutor Bretas com o doutor Trecio eu estou à disposição a prestar qualquer esclarecimento e espero que eu tenha conseguido pelo menos colaborar contribuir aí com as investigações que estão sendo feitas obrigado senhor